Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eita, eu sou o Marcelo, não é aqui, estamos de volta com o Rinho World, na nossa tribo despreparada, onde vai ser isso aqui? Ah, beleza, no episódio passado a gente conseguiu controlar o ataque, deixa eu só colocar aqui para ignorar, aí, a Nguia pegou a infecção, ela tomou umas porradas na verdade do Jefferson, se eu não me engano, ela não, ele né, Só na mão com o Jefferson, a Nguia insultou diretamente Jefferson, lutando, é, só na porrada, Jefferson deu um couro nele É, bom, eles já começaram a trazer para cá os equipamentos, eu vou limpar logo esse negócio aqui, antes que me dê mais dor de cabeça Eu preciso chegar aqui com calma agora, deixa eu só ver aqui, como é que eu vou fazer isso, Mosquito está com Granada de Pulso Granada de Pulso, Ieda está com Entralhadora, Carlago está com Granada de Pulso Marfim, Marfim e Ieda não, Marfim não, Truta equipa essa Granada de Fragmentação, Jefferson Também, e o Kenta, e o Kenta não, o Kenta está de centro escudo Pelonas também não, o Enguia está zoado ali Está tratando a infecção Opa Tá, 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 mas por que você está nessa cama? Opa, desconstruir essas camas aqui Na verdade é mais fácil eu tirar como cama médica, né Aí, se eu precisar, depois eu, caso aconteça uma emergência, eu ponho elas como cama médica de novo Aí, beleza, infecção, a imunidade está na frente da infecção O que é que falta aqui? Eu já estou trocando já a sala nova, a oficina nova Já, já está vindo para cá Só podiam dar uma aceleradinha, né, porque Os aqui ainda estão aqui, os armários de ferramenta ainda estão aqui Vai ficar bem maior, vai poder colocar mais equipamento lá dentro Deixa eu ver Deixa eu ir lá destruir isso aqui logo O Kenta vai tomar os tiros Esse aqui é infernal Ih, rapaz Esse desfoliante aqui está me lascando Como é que está essa infecção? Beleza O Alexandre está de boa Bola de calor, mas não é aqui Caroline, ok E Jana, muito ok Então vamos lá Truta Carlago, mosquito Kenta E Jefferson Vem com o pai Deixa eu pesar aqui Aquela ali embaixo vai me acertar, né Coletor de tributos reais Aí, boa Ele vai vir bem no lugar onde eu Eita Caramba, pegaram a Carlago Elonos, vai lá Esse aqui é o médico Que isso, Jefferson? Eita Deu ruim Sai daí vocês Aí, boa Os coletores de tributo real arregaçaram aqui, mano É... Ele não consegue acertar dentro dessa área aqui Então, Kenta Faz as honras Capsula de carga Não é aqui Mano, que maluco Tá com a granada ali Tá, volto pra casa Não, peraí Quem tá com granada aí tá bem Ninguém, né Deixa eu pegar aqui Plastiaço Muito bom O resto aqui Eu deleto tudo Seria interessante apagar esse fogo, né Isso aqui não tem pra onde espalhar Na verdade Tá espalhando já E o coletor Se morreu Eu não ligo, viu Se quiser morrer aí O coletor Pra mim tá de boa Deixa eu remover aqui A zona da casa de novo Alguém ficou com granada Que tá de boa Jefferson Granada de fragmentação 97% Bem, Jefferson Vou pegar essas tranqueiras Tudo aqui Vou ter que destruir esse negócio Que ele tá Prejudicando minha plantação Como eu fico Quando eu mandar Você Aí Nice Faz a limpa E já leva esse componente Aí Os pedaços de aço depois Pronto Resolvemos o problema aqui Do desfoliante Aqui Esse aqui ficaram zoados, hein Dá um pouquinho Mas o coletor de tributo real Acabou me ajudando, né Afinal das contas Ele Me ajudou bastante Bom, vamos lá Eu quero mudar agora Agora que tá limpo o mapa De novo Aparentemente sim Eu quero Continuar aqui O meu projeto Aqui da sala do trono Esse aqui eu deveria Trocar por colunas Essa aqui é a sala do trono Ainda tem Estoque aqui Tá largando o braço ali O que ele tá fabricando Acho que é munição É munição Caramba, muito aço Agora deu bom Essa parte aqui Eu não preciso Continuar aumentando Tem que limpar aqui Mas pra limpar aqui Eles estão Tá, eu vou tirar Esse troço daqui Que eu não tô mais Queimando o corpo Pelo menos eu não deveria Tá queimando aqui, né Deve ter construído isso aqui Nessa área aqui, ó O que eu tenho disponível Aqui pra Ardose Opa, obra-prima Toca de pelo de camelo Obra-prima Carlagos se escondendo no quarto Então isso aqui Eu tenho que desconstruir Isso aqui também Não faz mais sentido Priorizar Priorizar Aí libera esse aço Aí libera Isso aqui Desconstrói Deixa eu ver O que que falta aqui Beleza De um, né Cheio de coisa pra fazer Enrolando demais Deixa eu ver como é que tá aqui A restrição Não, tá de boa Tem um cinema agora Aqui pra eles Aí que chique Dois, quatro, seis, oito Dez, doze Doze lugares Eita, nós Outra nave psíquica Onde é que isso aqui vai cair Espero que não venha com proteção Caramba Conta ceifador, mano Tá Isso aqui eu tô no lucro Mas eu queria muito Que a Jana Terminasse isso daqui Prioriza 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 Depois constrói Isso aqui Depois prioriza Isso aqui Eu preciso destruir Aquela nave lá Munição Eu tenho Tô fabricando Munição a rodo Deixa eu mandar aqui Truta Jefferson Quenta Tem guia Alexandre Ah, vai você também Ieda Mosquito E Carolina Pera aí Que você Ah, é Outro ataque Tecido aqui, né Agora é aqui Vai Faz aí o papel De vocês Vamos lá Acelera Vieram Ai, mano Que da hora Vem pra cá Todo mundo Pera aí Deixa eu só Pra cá Todo mundo Que são só Ah, não Putz, mano Tava aberto Tendo um buraquinho Aqui, mano Ah, agora já foi Pera aí Eles estão Aí, agora Estão Vindo Que susto Pera aí Que mosquito E a carlágua Tá sem arma Cadê a granada De pulso Dela Nossa Ela tá É zoada Deixa ela quieta Lá É O Jefferson E o Truta Não era nem Pra estar aqui Porque eles estão Dá pra liberar O Kenta Também O resto Consegue segurar De boa Eu acho Pegaram você E mosquito Pegaram O mosquito Não, mano Você tem que Tacar a granada Agora aqui Né Ai Que zerruela Aí Aí Agora some Daí Caramba Eu perdi Aqui Vacilei, né Caramba E tava Já no esquema Pra ser Pra ser Construído Já Só faltou A janela E fazer Quanto de aço Eu tenho 1132 É o aço Tá rendendo Como é que tá aqui A extração Aqui do Truta Agora o mosquito Tá na cama Alô Mosquito Aí Deitou Na verdade A forja Não precisava Estar aqui Dentro da oficina Tá bom Tem espaço Tem espaço Pra muita coisa Ainda aqui dentro Voltar a fabricar munição Gastei bastante, né Quanto tem aqui 48 8 Botei pra fazer 50 Não é isso Ah tá É porque ele tá Colocando no chão Se colocar no chão Não é pra largar No chão Não É pra lavar Levar Pro melhor estoque Trazer pra cá Aí não conta Não tá contando Como estocado E ficou aqui pra mim Corpo de mecanoide Um componente avançado E um componente Truta vai lá E faz a limpa E ainda prioriza o transporte Eles limparam aqui embaixo Limparam Não deixou nada Vocês tão um bichão mesmo, hein Beleza Dois ataques de mecanoide Quer dizer, dois não, né Um eu fui pra cima E o outro eu segurei Ah, perdi aqui minha torreta Pesada Mas Acontece Finalizar esse peixe por aqui A gente se vê no próximo episódio Aparentemente Tá tudo indo bem, né A pesquisa 8539 É uma pesquisa de 12k, né mano Não é uma pesquisa fácil de fazer Acho que é a pesquisa mais cara Que tem as de 12 É a mais cara E aí A próxima pesquisa Já é substituições biônicas A gente se vê no próximo episódio Valeu, hein Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo